Davi Luiz, esse aqui o primeiro, só mudou o cabelo agora. Eita, esse aqui, esse aqui não tem ideia, não. Ross Barkley? Nossa, não tem nada a ver com ele. Caramba, ele é gordinho, vou zoar ele amanhã. Neymar? Quarto, calma aí, esse aqui, joga comigo no Chelsea? Caramba, calma aí, é, ah, arrasar, caramba, tá diferente demais, o último aqui é o Zecarias. O último? A poder antiga, revela pouca idade. O John, jogou comigo? Não jogou, cara, mas como deu com o time na Copa América, por exemplo. Professor, o Tite? Ah, acertei. Tá bom, foi. Se errasse essa aqui, nunca mais eu voltava. itzado. Titei. 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 Titei.